Desde pequenininha, assim, a gente na época tinha aquela coisa de agenda, sabe? Aí se você ia, por exemplo, num cinema, ver um filme especial, aí você punha ali o ingresso do cinema no dia, enfim. Era meio que um diário, mas não só um diário escrito, era um diário ilustrado. Oi, gente, eu sou a Lu Marinho, e hoje a gente vai falar sobre uma paixão minha, assim, antiga, que é o scrapbook. Quando eu descobri o scrapbook, eu, tipo, quando viajava para os Estados Unidos, eu comprava todos aqueles adesivos diferentes que no Brasil na época não tinha, e esses papéis, então, gente, eu comecei a perceber que eu conseguia fazer álbuns super interessantes para colocar as fotos, assim, Ah, das viagens, de tudo, mais tarde, da família. E eu conseguia desenvolver com cada página desses álbuns, gente, composições. E aí, o que que são composições com formas, com cores, com estampas? Gente, isso nada mais é do que você trabalhar fazendo uma parede. Então, eu, assim, sempre gostei também de decorar parede, já falei isso para vocês, a minha família se mudava muito, e eu, a minha irmã, sempre, assim, a gente chegava no nosso quarto, primeira coisa, a gente posicionava a cama, as camas, e daí a gente pensava, bom, agora vamos para a nossa parede. Tinha que ter a nossa marca, tinha que ter a nossa, assim, personalidade. Então, gente, quando eu comecei a fazer esses álbuns de scrapbook, eu comecei, assim, a expandir todo o meu universo de parede, porque você imagina que cada folha dessa é uma parede em branco. No caso do scrapbook, a gente bota fotos, mas, por exemplo, quando eu faço, fazia da minha filha pequenininha, né, eu punha fraldinhas, eu punha, ah, my girl, enfim, eu colocava várias coisinhas que remetiam a quem ela era, o jeitinho que ela tinha, se eu fazia do meu filho a mesma coisa. De repente, eu colocava fotos que tinham, assim, a ver, que foram tiradas no mesmo momento, porém, com posições diferentes. É gostoso isso, é divertido. Então, gente, sempre o que eu fazia no scrapbook? O que eu procurava? Eu via a roupa que a pessoa estava usando, né, a pessoa da foto, e eu procurava estampas ou cores que combinassem com essa foto. Tudo isso faz o quê? Faz você criar uma harmonia visual, né? E, é claro, se, vamos supor, a página era de um passeio no Animal Kingdom. O Animal Kingdom, ele remete a gente o quê? Há animais, há terra, há natureza, há árvores. Então, tudo que eu punha ali, todos os elementos, desde as palavras, mesmo que fosse um botãozinho, ou, tipo, uma graminha, tudo tinha a ver com a paleta de cores desse álbum. Então, gente, foi muito divertido. Eu confesso a vocês que eu continuo amando isso. E, hoje em dia, eu até, quando eu faço esses posts, né, no Instagram, no Facebook, tanto faz, a minha filha fala assim, mãe, você continua fazendo scrapbook, só que agora é digital, né? E é interessante porque, depois, né, com a evolução dessa coisa tecnológica, há muitos books, há muitos livros que você faz colocando a foto digitalmente. Gente, você pode colocar enfeites, mas é tudo digital. É tudo flat, gente. Não existe a coisa do relevo, da colagem, de você escolher ali com a mão. Aquela coisa que eu falo pra vocês, da experiência. Gente, eu, assim, acho legal. Eu acho que, pra quem não tem tempo e quer fazer uma super solução, é aquilo que eu falo pra vocês. Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que combina com a sua realidade, é com o que você quer fazer. Então, eu gosto ainda de revelar minhas fotos. Confesso a vocês que não tenho mais tanto tempo pra fazer como eu fazia. Mas, é assim, eu sempre reservo um tempinho. Eu tenho que reservar, gente. Pra você fazer essas coisas que você gosta, que fogem ao seu dia a dia, você tem que reservar, bloquear na sua agenda aquele momento. É igual ginástica, sabe? Ginástica ainda é pior um pouquinho que eu dou uma fugida. Mas eu reservo. Então, eu tava até falando com uma amiga outro dia, ela falou assim, Lúcia, incrivelmente, a disciplina é liberdade. Adorei essa frase dessa minha amiga. E eu entendi por quê? Porque se você se disciplina a organizar o seu tempo, você tem a liberdade de fazer tudo o que você gosta. Mas deixa isso pra depois, pra um outro vídeo. O importante aqui, gente, que eu quero dizer pra vocês, é que se você curte decoração, se você curte cores, se você curte arte, telas, fotos, gente, o scrapbook é uma maneira de você, assim, fazer uma terapia, recortando, colando, inventando, criando, se deliciando com, assim, as memórias que você tem das suas viagens, da sua família, da sua vida. Isso tudo misturada a cores, a formas, ai, gente, é tanta coisa. Aquilo ali é um universo infinito. Você pode colar na sua página do scrapbook tudo o que você quiser. Desde uma flor que você ganhou num determinado dia, até mesmo o ingresso do parque, né, que você foi naquele dia com seu filho, ou do filme que você assistiu com alguém. Enfim, gente, areia. Eu já botei até areia da praia num saquinho. É muito legal. Sabe aqueles trabalhos que a gente fazia antigamente pra escola, né, que a gente punha? Eu amava fazer. Não tem jeito, gente. Isso é uma coisa que tá em mim e eu procuro sempre expressar a minha arte através, assim, muito hoje em dia dessas coisas que eu posso pegar com as mãos, dessas experiências sensoriais. Então, não estou atacando a coisa digital, como eu falo pra vocês. Eu acho que a gente tem que andar, assim, de acordo com o tempo. Eu super amo essa era digital. Corro atrás, né, pra não ficar muito lá, assim, fora de tudo que tá acontecendo. Meus filhos, que são mais novos, me ajudam pra caramba. Mas, eu quero dizer pra vocês que é importante a gente também desenvolver esse lado. A gente acaba que se perde um pouco, não revela mais as fotos, não faz mais álbuns, seja de scrapbook ou álbum qualquer um, digital, não faz, gente. A gente deixa aquelas fotos no computador, ninguém vê, ninguém acessa, ninguém lembra. e acaba que fica pra gente mais guardado, infelizmente, as memórias de coisas que não foram tão legais. Já parou pra pensar nisso? A gente pode ter mil coisas legais, a gente lembra daquela que não foi legal, né? Uma pessoa pode fazer um montão de coisa bacana, a gente lembra daquela que não foi legal. Vamos mudar isso, gente, vamos transmutar essa energia, vamos começar a revelar, olha só, revelar não só as fotos, mas todos aqueles momentos que foram deliciosos na nossa vida em algum momento, em alguma fase. Não importa nem se ele existe agora, mas naquela fase, naquela época, foi um momento especial. E isso tem que ficar guardado no seu coração e eu acho nada mais justo de que as futuras gerações da sua família possam entender que você viveu tantas coisas maravilhosas. Gente, além da experiência, além da delícia de fazer tudo isso, existe a possibilidade de você documentar a sua vida, a sua história, a sua família. Então, eu espero que você tenha gostado, que a partir de agora para você comece a trabalhar com o que for, gente, não precisa scrapbook, mas para você destacar aquilo que é bacana, que é legal e que precisa ser lembrado. E, se você quiser fazer isso na parede e tiver com um pouquinho de dúvida, escreve para mim aqui, eu vou amar, amar, amar responder suas dúvidas, porque decorar a parede, eu acho que, assim, depois das almofadinhas, é uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Gente, muito obrigada, se você curtiu, deixa seu like e, olha, não esquece de se inscrever, a gente está crescendo muito. Um beijo grande e até!